E aí galera, são 10 para 6 da manhã Tamo aqui no Televinho, aqui vamos passar pelo estado do Pernambuco Olha quantos jumentos presos aí na polícia rodoviária Polícia pega e tira da pista Aqui vai para Maceió, vamos para Garanhuns Canapi, Delmiro e Gouveia, Roberto Anando Logo aqui na frente é de risa aqui, já de Alagoas para o Pernambuco Vai lá, cadê os pernambucanos? Hoje é dia 27 de fevereiro de 2015 Vamos 5 e 50 da manhã, 10 para as 6 Tamo indo no sentido Recife Tamo aqui na BR-423 Falei que a linha era divisa, mas acho que não é divisa não Mais uma frente Ótima sexta aí para todo mundo aí galera Tá vindo 3 graus, tranquilo, pista boa para acordar Tá de volta Vamos embora, um abraço galera, até depois Daqui a pouco que nós estamos de volta aí Está at αυτό Está sobretudo Panel Obrigado EstáILY